Bem parece que eu estou me saindo bem nessa aqui. Que que o Mario acabou de me falar. Tô saindo bem nessa. Tô apagando a luz. Eita. Não. Tô apagando a luz. Eita. Anda. Muito difícil isso. Ah é assim. Eita. Vou bater de cabeça. Espera aí. Consegui. Bem. Tentando para ver é tipo esse né. Essas luzes aí na janela é sempre isso né. Então só começa assim de vez. Ah é sempre isso. É sempre. Cara. Eu não entendi absolutamente nada. Mas sim. Então Luigi faz alguma coisa útil para você. Ok. Eu preciso dar um jeito nisso. Porque não dá para eu trabalhar. Sem meu trabalho não adianta. Ah é. Ah. 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 Oh. A Maravilha